Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu peço desculpa se vocês escutarem alguns barulhos, é porque minha tia tá conversando E mudando aqui, pessoal, o canal vai entrar em riados, ou seja, eu vou dar uma pausa no canal E alguns dias eu não vou postar vídeo, e eu vou falar o dia que eu vou postar vídeo Mas, depois desse dia que eu postar, eu não vou postar mais Bom, esse motivo, porque eu vou dar pausa no canal, é porque amanhã eu vou fazer provas Vai começar a semana de provas minha, amanhã, aí vai terminar segunda-feira Mas terça-feira vai ter um tipo de ENEM, entre aspas, sabe? Então, galera, eu quero avisar pra vocês que o dia que eu vou postar vídeo, aí depois não postarei vídeo Depois, né, desculpas aí que eu tô meio bugada Vai ser no sábado, vai ser no sábado que eu vou postar vídeo Aí depois desse sábado, eu não vou postar mais vídeo devido à semana de provas E se eu ficar em recuperação, o canal vai voltar no dia 14 de dezembro Ou, se eu não estiver em recuperação, o canal vai voltar numa sexta-feira Eu não me lembro qual vai ser essa sexta-feira que eu vou voltar Então, galera, esse é um aviso que eu vou dar pra vocês Não fiquem tristes porque eu vou estar de volta em breve Mas também esperando o nome da segunda temporada de Precure Enquanto eu faço as gravações da minha série de Precure, tá bom? Então, foi isso e tchau!